Bernadette, tudo bem? Tudo. Estou ótimo. Primeiro, qual a idade da senhora? 80. 80 anos? Sim. Certo. Dona Bernadette, a senhora está fazendo uso da pulseira, mostro para o pessoal aí a pulseira. Sim. Há quanto tempo, mais ou menos? Umas duas semanas? Três semanas. Três semanas? Isso. Tá. Como que a senhora está se sentindo? Como a senhora se sentia antes? O que a senhora se sentia antes? Se sentia antes, esse braço, o arco é bravo. Eu esqueci tudo que eu pegava, ele caía da mão, né? Já faz, né? De hoje, né? De muitos anos atrás. Certo. E então, e aí eu tinha enxaqueca muito forte, acompanhado com labiridito, entendeu? E então, depois que eu comecei de três semanas para cá, não me deu mais enxaqueca, não me deu mais labiridito, nada, nada. Estou bem. Estou bem. Dor de cabeça, eu tinha, passou a dor de cabeça também, né, meu filho? Agora, a coluna, essa aí é outra história, né? Essa aí já foi, isso aqui é de atropelido, né? Exatamente. Isso aí é outra, isso aqui é uma história. Isso aí já é outra, né? Mas eu estou bem, viu? Eu estou bem. Tá bem? Eu digo para todo mundo, eu estou ótima. Tá ótima? Aí o pessoal fica perguntando, mas o senhor, eu digo, não, o importante é que eu estou bem. Olha como é essa sandália aqui. Faz cinco anos que eu uso ela. É, né? Essa que ela, ela é... Ela é... Magnética. Magnética, né? Uhum. Faz cinco anos. Aí eu sou, ela é feinha, o povo fala, mas essa sandália, eu digo, é feia. É, mas é... É boa. Mas eu me sinto bem. Eu nunca estava com o sapato e o caneta e o prato, porque eu não estou bem com ele. Tá bom, então. Obrigada. E essa daqui eu estou bem com ela. Maravilha. Obrigado, viu, dona Bernadette? Obrigada. Obrigada. Obrigada.